Música Empresas brasileiras adotaram como modelo de gestão as metas por resultados. Por isso, contratam cada vez mais profissionais competitivos com perfil mais agressivo para vendas. O que conta é a produtividade, mas muitos trabalhadores não suportam a carga exaustiva de trabalho e adoecem. Para a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Eliane Ramos, os altos e baixos da economia fazem com que as empresas intensifiquem as metas, mas alerta sobre a necessidade de ações norteadas pela ética. A partir do momento que você está em uma organização, você tem que seguir as regras e normas dessa organização. Então a gente vive num mundo onde existem os processos bem definidos. O empregador tem que ter o cuidado de selecionar a pessoa certa para o cargo certo. Se ele selecionar uma pessoa que goste de trabalhar sob pressão, uma pessoa que seja ágil, uma pessoa que seja mais comunicativa, que goste desse desafio de buscar sempre, que é competitivo com si mesmo, ele vai dar conta. Agora, se ele buscar um perfil que não seja inadequado para a cadeira, ele vai ter problemas. E custa para a saúde do gestor e para a saúde da organização também, quando a gente faz coisas que a gente não tem aptidão natural. Então tudo depende da aptidão. É de selecionar o profissional certo para a cadeira certa. Alba sabe que a pressão por resultados faz parte da rotina de trabalho do profissional do telemarketing. Por isso, aceitou o desafio de coordenar uma grande equipe. Ela só não sabia que as metas exigidas pela empresa fossem tão difíceis. As metas eram impossíveis de alcançar. E para a gente conseguir um salário melhor, a gente tem que alcançar a meta. Se a gente não alcança a meta, o nosso salário é baixo. Então acaba que isso complicava bastante, porque eu tinha minhas dívidas, tinha minhas contas para pagar, né? E eu precisava de atingir a meta. Então eu fazia várias coisas para poder conseguir. E se a gente não conseguisse, a gente trabalhava no domingo. Então a escala era de segunda a sexta e sábados alternados, mas se eu não atingisse a minha meta, no domingo eu tinha que trabalhar. Então acabava que era uma punição. Em caso semelhante, foi julgado na vara do trabalho de Cataguases. Uma empresa de confecção de roupas foi condenada a pagar uma indenização de 10 mil reais a uma costureira por danos morais. O empregador exigia metas exaustivas, chegando mesmo a cronometrar a produção da empregada. O juiz do trabalho, Ricardo Tupi, explica que os gestores devem ficar atentos aos limites do bom senso na hora de estipular metas e resultados. O administrador ou o empregador deve pensar, sobretudo, no bom senso e levar em consideração que o ser humano é diferente das máquinas. A gente costuma dizer que isso pode gerar dano moral. O que é o dano moral? É toda violação ou ofensa à dignidade de uma pessoa. E toda vez que você coisifica uma pessoa ou a trata de forma diferente de um ser humano, você estará ofendendo. E como todo mundo que lesa tem o dever de reparar, poderá estar sujeito à reparação para os danos morais. Então é só imaginar que o ser humano vê o seu empregado como um ser humano e não como um mero instrumento material ou um sumo de produção. Eu acho que tendo essa visão, acho que não vai ter problema.